Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar mais um trabalho aqui em crochê confeccionado por mim, tá pessoal? Espero que vocês gostem, deixe seu like, deixe seu comentário, né? E também confeccione lindas peças em crochê, que é um trabalho excelente, maravilhoso. E hoje aqui eu vim mostrar pra vocês. Lembrando que eu trabalho com o barbante número 6 da Bacana, né? Esse é o cru, número 6, e também o barbante número 6 aqui, é preto, também da marca Bacana. Usei alguns acessórios aqui, ó, uma pérola, né? E também aqui uma tranca para o fechamento aqui, né? Pra fechar. E ficou assim. Aqui também usei algumas pérolas pra dar um detalhe, e ficou essa linda e maravilhosa bolsa em crochê. Espero que vocês gostem aí do modelo, né? Um modelo super legal, diferente, né? Aqui tem a tranca, você abrir aqui, vai caber bastante coisas aqui dentro, ó. Ela é bem legal. Também, aqui tem a alça, né? Só um minutinho. Aqui tem a alça que você pode colocar no ombro, ou até mesmo fazer ela menor pra usar com bolsa de mão. Aí depende de vocês aí, tá bom? Então, eu gostei muito desse resultado, dessa bolsa confeccionada, todo em ponto baixo, tá? Em crochê. Eu confeccionei ela, foi me inspirando lá pro modelos, que você sempre tem lá na plataforma, né, pessoal? É, eu me inspirei e fiz aqui essa linda e maravilhosa bolsa, ficou um detalhe excelente. Eu gostei, sim, do resultado. Espero que vocês gostem também. Deixa aí seu comentário. E acrescentei aqui, acessórios aqui, pra dar mais um chá na bolsa, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Deixe seu like, seu comentário, se pra mim fazer cada vez melhor. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus permitir.